Nove municípios vão receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para abrir bancos de alimentos e cozinhas comunitárias. Tangará da Serra, no Mato Grosso, Itabuna, na Bahia e Jataí, em Goiás, vão abrir bancos de alimentos. Já Canoinhas e São José, em Santa Catarina, Ariquemes, em Rondônia e Tuiutaba, em Minas Gerais, Quatro Barras e Arapongas, no Paraná, vão abrir cozinhas comunitárias. A previsão é de que as novas unidades estejam em funcionamento no final de 2012. O financiamento dos bancos de alimentos e cozinhas comunitárias é destinado à construção de prédio, aquisição de equipamentos, móveis e utensílio, além de atividades de formação e qualificação profissional em alimentação. Com o apoio do MDS, já foram criados em todo o país 67 bancos de alimentos, que atendem mais de 3 mil entidades assistenciais por mês. Já para a criação de cozinhas comunitárias, o Ministério investiu até 2010 quase 77 milhões de reais na abertura de 412 unidades, que servem por dia cerca de 87 mil refeições. Aplausos Aplausos